O Pé de Meia funciona como uma poupança para estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio público. O programa prevê o pagamento de incentivo mensal de R$ 200 para o estudante usar como quiser e mais R$ 1.000 por ano que pode ser sacado apenas ao final do ensino médio. Somando tudo, os valores chegam a R$ 9.200 por aluno. Para receber o benefício, não precisa fazer qualquer cadastro, basta ter CPF e estar matriculado no ensino público. É preciso também ter entre 14 e 24 anos e ser integrante de famílias que recebem o Bolsa Família. O aluno precisa ainda ter frequência mínima de 80% das horas letivas. O Pé de Meia deve beneficiar neste ano em todo o Brasil cerca de R$ 2,5 milhões de estudantes. O investimento do MEC previsto para 2024 será de R$ 7 bilhões e R$ 100 milhões. Ao fazer o lançamento do programa Pé de Meia em Roraima, o ministro da Educação defendeu a importância dos investimentos no setor. Eu sempre digo que a educação é o futuro de qualquer país. Se a gente for olhar a história de qualquer país do mundo, um país que é desenvolvido, um país que cresce, que gera oportunidades, você pode olhar que investiu fortemente na educação do seu povo. É fundamental para qualquer país do mundo. Portanto, a educação precisa sair daquele discurso da retórica, ah, educação é importante e vir para a prática. E a educação para vir para a prática precisa de investimento, precisa de parceria, precisa ser olhado acima de qualquer questão política ou partidária, independente de quem seja o governador, o presidente, o deputado, o prefeito, porque nós estamos falando do futuro da vida de crianças e jovens nesse país.